Aos 14 anos, o adolescente César Antônio Pogre, em 11 de fevereiro de 1986, entrava no Seminário Santo Agostinho em Ampere. Foi ordenado padre no dia 28 de abril de 1996 por Dom Agostinho José Sartori na Catedral do Senhor Bom Jesus em Palmas. E no dia em que celebrou 25 anos da ordenação presbiteral, padre César recebeu homenagens no Seminário Diocesano de Filosofia. São 25 anos de vida sacerdotal com a alegria e a esperança do Cristo Bom Pastor. No sacerdócio, certamente a figura do Bom Pastor é a centralidade de nossa vida. Eu lembro muito bem, inclusive, na formação aqui com os seminaristas, como que a configuração ao Cristo, ela acontece já no tempo de formação e quanto mais na vida sacerdotal. Nós somos o Bom Pastor, nós somos a figura do Bom Pastor, a presença do Bom Pastor na vida de tantas pessoas, na vida de todas as famílias. O Ministério Sacerdotal, tudo ele é um dom, é uma graça e nos realizamos naquilo que fazemos com a igreja, pela igreja. Foram tantos momentos belos, vividos em comunidade, por onde passei tantas pessoas, muitas celebrações que enriqueceram a minha vida de sacerdote. Eu diria, Luiz, e a todas as famílias, a minha família marcou sim, na educação, a afetividade da mãe, os ensinamentos de vida comunitária do pai, mas hoje eu percebo como a família, ela é enriquecedora na nossa vocação sacerdotal. Celebrar o Jubileu Sacerdotal é motivo de alegria para a Diocese pela vocação e o serviço do Padre César. Jubileu, Jubileu, a palavra Jubileu significa alegria, glorificação, ou seja, júbilo, é? Então nós hoje estamos aqui no seminário exatamente para, na alegria da Eucaristia, que é a ação de graças por excelência, louvar é bem dizer a Deus porque ele nos deu, ou deu ao padre César a vocação sacerdotal. E nesses 25 anos ele serviu a igreja, ele serve a nossa Diocese. Então nesse dia eu quero unir-me a toda a família diocesana, para bem dizer, pela vida entregue, vida doada. O padre César é um homem sacerdotal totalmente doado à igreja, às pessoas. Em especial agora, nestes últimos tempos, no Tribunal Eclesiástico e também aqui no seminário. na pastoral familiar e além de tudo ajuda, colabora nas comunidades, nas pastorais, nos serviços. Então hoje é um dia de alegria e que através do sacerdócio do padre César, outros jovens possam sentir-se também chamados, vocacionados para esse serviço, para esse ministério, que é uma graça extraordinária que vem de Deus. Deus seja bendito pela vida sacerdotal do padre César e vida a serviço dessa Diocese. A família teve papel fundamental no discernimento e na vida sacerdotal do padre César Pogire. Eu sempre pedia a Deus que me desse a graça de eu ter um filho que fosse religioso, assim que fosse para o trabalho de Deus. E graças a Deus, Deus me concedeu esta grandiosa graça. Me sinto muito, muito feliz em ter uma família, oito filhos e dos oito, então ter um que seja sacerdote. Para nós, ele é um exemplo de luta, de busca e de vivência na fé. Então ele é assim o nosso guia, a nossa luz. Só temos que agradecer a vida dele, o dom da vida e o dom da vocação. Minha vida pessoal representa muita coisa, principalmente porque um ano depois que ele se ordenou, ele ajudou na tomada de decisão, até porque eu não sou irmã de sangue, sou irmã adotada, irmã de coração, mas foi o que aconselhou, que ajudou a nossa mãe, que vamos, dona Amália, vai dar certo, vamos adotar essa negrinha aqui. E hoje estamos aí firme e forte, nos aconselhando, nos ensinando a palavra de Deus. Então, para a nossa família, assim, representa algo grandioso. Eu tenho a graça de ter acompanhado desde o princípio, quando o finado Frei Ângelo foi na nossa propriedade buscar os dois para irmos para o seminário. Fomos os dois, felizmente ele foi ordenado e graças a Deus celebra seus 25 anos hoje. Fomos os dois, felizmente ele foi ordenado e graças a Deus.